Eita, agora tá com batu também. Oi! Eu sou a Sofia e sou minha mamãe. E hoje nós vamos trazer pra vocês uma super ideia. E nós estávamos pensando com o que presentear. E aí, gente, eu pensei, vamos fazer chocolates nós mesmos. Primeiro que nós derretemos 400 gramas de chocolate, chocolate ao leite, e 400 gramas de chocolate branco. Nós derretemos no banho-maria, e olha, ficou bem lisinho. E nós olhamos no armário e buscamos tudo o que tínhamos. Pegamos esses chocolates coloridos aqui, que tem nozes dentro. Nós temos marshmallows bem pequenininhos, coloridos. O que é marshmallows? Isso aqui é o marshmallow, quer provar? E aí tem sempre as bolinhas, né, que colocamos nos brigadeiros, pra enfeitar bolo. Nós sempre temos no armário o restinho de alguma coisa. Aqui eu também tenho o mandel. Ele aqui, ele tá bem cortado, bem pequenininho. E aqui ele tá meio que em fatias. Aqui nós temos chocolates em forma de sementes e café. Aqui nós temos hazelnous. Usem a criatividade de vocês. Aqui as estrelinhas também, que se coloca em cobertura de bolo, em brigadeiros. Se vocês têm forminhas de silicone, podem estar usando a forminha de silicone de vocês. Como na minha casa eu não tenho forminhas de silicone, a não ser essa para muffins, Eu resolvi fazer com a de muffins mesmo. Nós temos 12 forminhas de muffins. E nós vamos começar primeiro com a cobertura, com o que vem em cima de chocolate. Você pode misturar. Você pode usar o que tem aqui em cima, nas suas forminhas. Uhum. Então a mãe vai fazer três. Tá bom? E você faz os outros. Eu vou começar com os marshmallows. Eu, eu, isso. Hum. É só colocar dentro, gente. É bem simples. Com criança pequena, criança grande, dá pra fazer muita coisa legal. Pode botar muito, pode botar pouco. Vocês que escolhem. Deve ter paciência, porque a melecada vai ser grande. Você vai botar bolinho em tudo? Será que fica gostoso com a bolinha? Tenho certeza que vai ficar uma delícia esse mangane. Olha, mamãe. Tô até já com vontade de comer. Mistura aqui. Olha, mamãe. Isso, isso, isso. E isso. Tudo misturado? Não existe chocolate mais gostoso do que o escolhido pela Sofia, né? Eu tenho essa bisnaguinha aqui, que é só encher a barriga, né? É bom dar esse pra Sofia, porque fica mais fácil pra ela colocar dentro. Então eu vou encher um pouquinho, que é pra deixar o chocolate firme. E olha que bonito. Segura forte, hein? Nossa. Não, eu sozinha. Próximo, olha. Eu até sozinha. Você sozinha, tá bom, desculpa. Tá bom, desculpa. Batidinha. Isso mesmo, meu amor. Muito bem. E agora, chocolate branco. Agora vamos colocar tudo no congelador. E eu peguei o recipiente, olha. E aí forrei com papel, assim, de plástico. Eu não lembro como se chama esse papel em português, gente. Mas vocês que estão vendo vão saber que papel é esse. Papel filme, eu acho que se chama em português. E agora vamos simplesmente colocar o chocolate aqui por cima. Eu vou tentar fazer a metade de chocolate preto e a metade de chocolate branco. em cima do papel filme, tá, gente? Nossa. Assim, ó. E claro, dá pra dar de presente dia das mães, dia dos pais, aniversário. É um presente delicioso, muito fácil de fazer e barato. E agora nós vamos cobrir do jeito que nós quisermos. E aí E aí Música Tomamos o que estava antes na forminha dos muffins E olha que beleza, minha gente Olha que lindo Agora é só embrulhar pra presente Como ficou bonito também, olha Agora é só esperar secar e desenformar E olha aqui, gente, depois que secou bem Eu cortei ele mesmo com a mão Olha esse daqui Esse daqui ficou bem coloritinho Olha Vou mostrar pra vocês Olha que lindo Vou colocar dentro de um saquinho Com os pedacinhos que vocês querem Eu vou colocar dois de chocolate preto E dois de chocolate branco Aqui eu coloquei eles assim Aqui o chocolate preto também Olha como ficou bonito Com chocolate branco Olha, esses daqui foram os meus preferidos Ficaram super coloridos Bem-vindos Tá com a cara da Sofia Então é isso, gente Esperamos que tenham gostado do vídeo E provem na ideia também em casa Dá um joinha no vídeo Que eu acho que com certeza mereceu Se inscreve aqui no canal Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau